Até o chão Isso é Hackstation e o rei do faroeste Tamo junto É nóis Com a tequila ela fica loucaça Toda assanhada essa mina se solta Quando o rei bate no paredão Chama as amigas, curte pancadão Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem até o chão Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse hit envolvente Elas descem até o chão Paredão tá estralando Essas mina muito louca As danadas vão descendo Até o chão Ave Maria Até o chão Raul Até o chão Que delícia Até o chão Vem Até o chão Raul Até o chão Que delícia Até o chão Até o chão Que delícia Hackstation Eu sou o rei do faroeste É o rei do faroeste Rex Deixa o rapaz Vem pra calvói Oi Vem ali rapaz Com a tequila ela fica loucaça Toda assanhada essa mina se solta Quando a Rex bate no paredão Chama as amigas, curte o pancadão Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse ritinho envolvente Elas descem Já tão tudo preparada Traz até a catuaba Esse ritinho envolvente Elas descem até o chão Paredão tá estralando Essas mina muito louca As danadas vão descer E até o chão Até o chão E elas descem até o chão Até o chão E elas descem até o chão Explodiu foi tudo rapaz Isso é que esteja o rei do faroeste E até o chão Até o chão E elas descem até o chão Vamos junto cowboy É nóis Tamo junto meu parceiro Rex Station Oi Pressão das galáxias Meu irmão Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Obrigado.